Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos vendo o personagem e hoje estamos com o nosso... Mais um episódio aí da nossa série Terra de Dragões. Mas aonde basicamente, mano, eu vou tentar fazer de tudo pra gente estar domesticando hoje. Não domesticando, e sim ensinando vocês como é que faz uma trap. Como assim metralha? Ah, trap galera, aquela trap que vocês usam pra estar prendendo o bicho e estar domesticando ele, tá? Último episódio... Cara, deixa eu ver se eu tô com os itens aqui. Eu fiz alguns bermudis, tá? Só que eu não vou precisar de todos os portões. Então eu vou estar colocando aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar aqui. Vou deixar só cinco portões. Ah, isso aqui eu posso jogar fora, cara. Isso aqui eu não vou usar. Deixa eu ver se tem... Ah, tá, beleza. Não tem aqui o item que eu preciso. Cara, eu não sei, eu acho que eu... Ah, tá aqui, tá aqui, peraí. Eu vou precisar de um machado, cara. Tá escuro assim, galera? Porque a gerboa tava louquinha, velho. Tava falando pra mim, metralha, tá tendo tempestade. Metralha, metralha e eu... Ah, eu dei boa, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tô com o machado aqui. Deixa eu colocar o machado. Vou colocar os itens ali. Vou colocar a picareta aqui. Ah, não, não é aqui não, metralha. Vamos voltar aqui. Eu fiz vários bermudis, não vou mentir pra vocês. Por quê, galera? Porque os bermudis... Eu uso esse tipo de trap. Dá pra vocês fazerem com pilar também. Como eu fiz o do... Da águia, né? Não sei se vocês viram aí. Deixa eu colocar tudo organizadinho aqui. Beleza. Show. Cara, tá escuro pra caramba. Mas vamos lá. Eu já comecei a fazer um pouco e depois eu falei, não, agora eu vou dar continuidade no vídeo, né? Ó, vocês podem ver o tempo tá vindo. Eu acho que é a tempestade elétrica. Essa tempestade aí, ainda bem que eu não tenho nada elétrico, então tá de boa. Nenhum aparelho meu vai tá desligando. Eu comecei a fazer alguns bermudis ali, porque aqui é respawn de rex. Aqui é onde é que eu estou com a base. Vocês podem ver ali na frente, ó. Já tem aqui o sistema aí da... Deixa eu ver se eu coloquei todos os portões, cara. Ah, eu sou burro demais, né? Vou ter que voltar pra base. Vou voltar pra base. Pegar pelo menos cinco portões, galera. Eu preciso de um portão, pelo menos, né? Eu preciso só de um portão e pelo menos uns dez arcos de bermud, cara. Porque é o seguinte. Isso daí vai fazer com que impeça que o dino saia fora. Isso mesmo. Atendendo a pedido de vocês, vai ser uma trap para rex. Rex, giganto. Giganto não, né, galera? Porque giganto é pedra. Ele come, ele destrói pedra. Então, pedra não é suficiente. A não ser se você tiver item suficiente para estar fazendo de metal. Deixa eu ver aqui. Caraca, velho. Cadê? 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 Ah, tá. Eu vou pegar só um. Vou pegar dois só para garantir. E vamos lá. Vamos voltar lá. Vamos fazer... Eu vi um rex level 10. Eu só vou fazer mais uma demonstração para vocês como é que faz isso daí, tá? Como assim, metade? Não, você vai, faz a trap, atrai o rex para você, tá? E depois você começa a atirar nele. Só que daí você tem que fechar o portão. Tem um sistema automático de estar fazendo isso daí que você não tem dor de cabeça. Você fecha. Isso daí eu vou estar fazendo num próximo vídeo. Num próximo não, né? Num vídeo futuro. Que são os vídeos da domesticação dos dragões, né? Como assim, metade? Não, sim. Os dragões. Deixa eu ver aqui. Espero que não tenha nenhum bicho aqui. Tem, tem. Tem águia do terror aqui que está vindo babando aqui para mim. Vem cá. Isso. Obrigado. Essa águia do terror era level alto, hein, cara? Deixa eu pegar a carne dela que eu vou utilizar mesmo para estar domesticando aqui o nosso amigo dragão. Dragão não! Rex, cara. Vamos lá. Eu vou quebrar todas essas pedras aqui que essas pedras vão me atrapalhar. Vou quebrar todas elas. Espero que eu não fique pesado. Eu tenho que deixar a área limpa, tá? Depois eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos lá. Quebrar geral aqui. Aí depois, galera, vocês veem se vale a pena estar fazendo essa trap. Tem muita gente que falou para mim, mas não precisa estar fazendo uma trap assim e tal, não sei o quê. Mas eu gosto de estar fazendo dessa forma porque é uma garantia que eu não vou perder nada, cara. Deixa eu ver. Show. Tu já tem um espaço suficiente. Vamos lá. Está vendo aqui? Você coloca dentro. Dentro normal, como se você fosse encaixar um dentro do outro. Aí depois você volta para trás. Você vê um espaço razoável aí. Pronto. Deixa eu ver o espaço. Boa. Espaços para quê? Para você estar tendo como estar colocando o Dino aí dentro e você conseguir atirar flechas nele. No caso, como o Rex ou até mesmo uma girafa, cara. Sim, uma girafa. Ah, tem pedra aqui? Tem. Por isso que eu falei para tirar as pedras, porque quando você vai se afastando, essas pedras vão enchendo o saco, cara. Boa. Aí já não vai mais me encher o saco. Vamos lá. Eu vou estar colocando todas as traps aqui, todo o sistema de trap aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Só não pode ficar muito espaço, galera, para o bicho não sair, tá? Se o bicho sair, vocês estão na roça. E aqui, galera, para vocês estarem pegando os Dinos, dá para você estar pegando o Dino level alto, level baixo, qualquer tipo de level, cara. Deixa eu ver aqui. Olha o espacinho. Bem bacana. Então, o que acontece? Por que eu estou fazendo tanto assim? Agora, eu vou colocar mais um. Boa. Coloquei. Pronto. Olha os espaços. E agora, para ver se ele não vai sair. Ou você pode subir pilares, né? Deixa eu tirar todas essas pedras aqui, que já está começando a encher o saco. Ou eu jogo fora as pedras. A gerboa parou de cantar, cara. Quer dizer, não veio tempestade, não. Deixa eu jogar essas pedras fora. Só vou jogar as pedras. Depois eu cafito mais. Pedra. Que areia eu vou precisar, galera. Beleza. Já joguei as pedras fora. Está tudo ali. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sistema aqui para... Eita, lasqueira. Tem mais pedra aqui, ó. Galera, essas pedras enchem o saco. Só que vai guardando a areia, porque a areia vai ser necessária para a gente estar passando a base de argila para pedra e assim por diante. Vamos lá. Deixa eu quebrar essas aqui também. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, colocar um bermute aqui, ó. Está vendo? Olha onde é que está indo o bermute aqui. O bermute... Galera, esse é o problema. Você tem que tentar colocar ele dentro ali, só que... Ela não pode encaixar ali, cara. Ela fica nessa palhaçada aqui, velho. Pode até colocar torto, de qualquer jeito. O importante é, ó. Se eu posso colocar assim? Posso. Ó. Coloco aqui, ó. Só que daí é o jeito que vai ficar, galera. Possa ser que o dino sai. Então, não é muito bacana. Então, eu tenho que tentar fazer da forma que eu estou tentando colocar. Eu estou pesado de novo, cara. Deixa eu tirar a pedra de novo. E vou guardar só a areia. Boa. Bom, agora é tentar de novo. Vamos lá. Ó. Você pode vir aqui, ó. 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 Está vendo? Você olha para cima. E vai tentando encaixar. Ó. Ele obstruiu. Você encaixa de novo. Coloca aqui do lado, ó. Boa. Ó. É isso aqui, ó, galera. Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver. Pode colocar até mais para o lado aqui para dar um espacinho mínimo. Boa. Olha lá. Está vendo? Olha o jeito que ficou. Ô, mas e esse é outro espaço? Meta. Calma, cara. Você olha para cima e joga do lado aqui, ó. Está vendo? Boa, galera. Olha lá. O dino não vai passar. Mas, ô, Meta. E agora? Agora eu venho aqui. Por exemplo. Eu atraí o dino aqui. Eu atraí ele aqui. Aí eu vou atraí ele. Ele vai vir aqui. Eu vou sair com a minha água aqui sossegada, ó. Viu? Saí. Ele não vai sair mais. Aí eu coloco a água aqui. Vou lá e fecho. Tem um sistema automático de estar fazendo e tal. Que eu acho que é bem interessante para vocês aí que gostam. Mas eu particularmente, eu acho melhor estar fazendo dessa forma aqui. Que eu não tenho dor de cabeça. Eu vou quebrar mais coisa aqui. E o resto eu vou jogar fora. Depois a gente crafta de novo. Porque vocês viram que está fácil conseguir pedras, itens aqui para craftar, coisa. Pelo fato de que eu não falei para vocês. Pelo fato do servidor estar customizado da forma que eu achei que ia ficar bom para mim, tá? Deixa eu ver aqui. Pedra. Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui é cascalho. Vou jogar o cascalho também. Vou ficar só com areia. Cascalho. Pronto. Aí eu jogo tudo fora. Já fico um pouco mais leve. Fico só com areia. Boa. Aí o que eu vou fazer agora? Vou colocar o portão, galera. Vou colocar o nosso amigo portão aqui. Aí você coloca no último aqui, ó. Não vai colocar no lá para o fundo, não. Aí você deixa aberto. Deixa aberto. Beleza? Agora eu vou colocar alguns itens aqui. Deixa eu ver aqui. A águia tem item. A águia tem level aqui. Vamos aumentar o dano dela. Vou aumentar o peso. Vou aumentar a vida dela. Agora eu vou deixá-la com vida parruda. Porque eu sei que eu vou precisar de vida nela. Então tá. Agora eu vou colocar os itens aqui necessários. Deixa eu ver aqui. O que eu vou colocar aqui? Vou transferir tudo para ela. Aí a gente só pega o necessário aqui que a gente vai precisar. Que no caso é as flechas. E os narcóticos. Um level 10, galera. Como vocês sabem. Um level 10 eu vou domar rapidinho. Porque. Opa, cadê o narcótico? O narcótico. Ela tem carne para caramba. Então o narcótico agora a gente não vai ter pressa, galera. Não vai ter dor. Ah, vou colocar aqui no lugar. Dó. Coisa. Isso aqui eu vou guardar na águia também. Boa, galera. Já estamos preparados. Basicamente isso aqui é a trap, tá? A trap de rex e tal. Essas coisas. Mas só que é o seguinte, né? Ela é 100% eficaz? Não sei, cara. Vai depender aqui do nosso amigo rex. Tem um rex aqui na frente. Não sei se vocês viram. Ele é um level baixo. É level 10. Mas é só para... Eita, pipoco. Vou ter que matar tudo aqui. Boa. Matei geral, galera. Por quê? Porque senão eles vão encher o saco aqui. Cadê o rex? Chega aí, rex. Ah, escorpião, cara. Pegar um escorpião level 75 aqui para a gente domesticar é bom. Ai! Está vindo? Vem, cara. O que você está matando aí, mano? Chega aí. Vamos atrair ele, galera. Isso. Boa, galera. Olha lá. Está vindo. Show. Não, mano. Não é para se distrair, não, cara. Ô, doidão. Isso. Sente o gosto aqui. Isso. Vem. Bom, galera. É isso aí, ó. Vocês viram ele aqui? Ele vai vir aqui, ó. Galera, a possibilidade de eu fazer também, eu consigo fazer isso aqui, ó. Quer ver? Ó, está vendo? Ele entrou. Eu posso fazer isso aqui, ó. Dar a volta. Fechar. E sair. Boa. Aí, ó. O bicho voador está ali dentro. Está preso. Agora o teste é... Ele vai sair? Vamos ver se ele vai sair por ali. É esse o medo meu, cara. Se ele sair, a gente quebra e coloca um pouquinho mais para o lado. Vamos ver. Eu vou tentar atrair ele mais para esse lado aqui, ó. Está vendo? Boa. Chega aí, Rex. Se ele sair dali do lado, eu estou na roça, cara. Boa. Aí, galera. Ó, trap bem, bem fácil. Uma de metal é o suficiente para vocês prenderem um giganto, cara. Uma trap para prender um giganto dessa daqui. Lembrando que vai muito item. Mas a gente vai estar fazendo nesse vídeo, cara. Nesse vídeo, não. Nessa série. Vamos mostrar coisas interessantes para vocês, cara. E aqui, galera. Não tem essa, não. A gente... Não, cara. Não vai sair dali, não. Mano, eu vou dar uma fechadinha ali depois. Eu vou dar uma aperfeiçoada. Essa daí vai ser... Oh, mano. Eu estou errando tudo os tiros, cara. Como assim eu estou errando o tiro? Vocês têm que ficar atentos também com o bicho de vocês, com águia, com tudo aí. Porque pode aparecer, respawnar bicho aqui e matar você, tá ligado? Um level 10, cara. Olha só quantas flechas já está indo, tá? Está indo bastante. Não, cara. Não vai sair. Isso. Fica aí. Caiu. Caiu. É nosso. Vamos atrás de Prime, galera. Tem bastante girafa por aqui, eu acho, se eu não estou enganado. Aqui em cima. Vamos pegar algumas Primes. Porque, mano, Prime vai ser mais fácil para a gente estar domesticando, né? E como eu estou com a águia que está dando muito dano, a gente vai conseguir bastante... Ah, tem mais um Rex ali, cara. Depois a gente pode tentar domesticar ele. Deixa eu ver qual é o level desse Rex. Opa. Ah, level 15, cara. O Rex está respawnando o level muito baixo, muito baixo mesmo. Então, não sei se está valendo a pena estar fazendo essa trap somente nesse local. Mas vamos lá. Olha lá, tem girafa ali. A gente já vai matar ela para conseguir a Prime, filha. Tua Prime vai ser... Show de bola para a gente, cara. 35 Primes. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. E já vamos descer ali embaixo já. Já vamos colocar lá dentro do Rex. Espero que nenhum bicho tenha atacado ele. Deixa eu passar por aqui. Meu Deus do céu, cara. Não faz isso, não. Vamos lá. Aí, show. Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte, galera. Eu vou fazer aquele sisteminha lá. Prime, né? Nobre, nobre. Não é nem Prime, é nobre. A gente tem que colocar nobre para entender que é só carne nobre. Agora eu venho aqui e coloco nobre no meu inventário também, cara. Não, eu vou transferir tudo. Boa. Olha lá, já estamos... Daqui a pouco a fome dele cai. Deixa eu só pegar meus itens aqui, né, galera? Boa, já está aqui com o Prime, cara. Temos um minuto. Um minuto. Cara, um minuto para tu comer duas carnes aí. Não, uma carne. Boa. Domesticou com uma carne, galera. Então, agora basicamente a gente tem um level aí bem parrudo aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir a nossa... Nosso sistema aqui. Deixa eu colocar aqui, colocar mais carne nele. Lembrando, galera, que isso daí eu só fiz para demonstração para vocês, tá? Não é nada. Ah, metralha. Nossa, isso daí, pelo amor de Deus. Ó, subiu para o level 14. Uma bosta. Mas, assim, é só para mostrar mesmo para vocês, tá? Que, no caso, ele vai nos ajudar bastante. Vai nos ajudar essa trap. Calma, Rex. Calma. Vou levar ele para a base. Vou levar ele para a base, porque, queira ou não, foi domesticado. Vou levar ele para a base. E, mano, é o seguinte. Vale a pena lembrar que isso daqui, ele funciona sim, para Rex, funciona para outros bichos. Grandes, né, no caso. Que nem no caso, se você quiser domar outro bicho maior, que nem uma girafa e tal. Deixa eu ver se ele vem rápido aqui. Como que está a velocidade dele? Está boa a velocidade. É, isso daí, mas eu estou utilizando ele para farm de carne, galera. Assim, eu sei que eu tenho a águia, mas, assim, isso daí vai ajudar bastante. Ter um Rex. Aí, depois, a gente vai atrás de outros levels mais altos. Usando o mesmo sistema aí da nossa trap, tá? Deixa eu ver se não tem bicho aqui. Não tem. Vou levar ele para a base. A gente vai cuidar dele. E, mano, vale a pena lembrar que isso daqui ficou muito, muito, muito easy, né? Essas traps aí que o pessoal ensina, que eu estou aprendendo também. Porque, quer ou não, tudo a gente procura no YouTube. Ah, como fazer isso, como fazer aquilo. E eu acabo achando bastante vídeo gringo. Então, eu resolvo trazer no modo aí português para a gente. Lembrando que, se vocês tiverem dicas melhores aí, Ah, metralha, eu sei como fazer uma trap zika aí, infalível, bem melhor que essa. Mano, pode mandar bala. A gente vai aceitar. Vamos dar a dica e ainda falar, ó, foi escrito tal, tal que deu a dica. Então, isso aí vai ajudar bastante. Vamos lá, deixa eu colocar um parar todos aqui. Bom, galera, já estamos aqui com o nosso Rex. Deixa eu fechar o portão ali para nenhum bicho entrar aqui e atacar a nossa base, né? Lembrando que os bichos estão no level máximo. Então, tá ligado, né, mano? É muito, muito, muito... Muito mais fácil da gente ser atacado, né? Deixa eu colocar aqui uma... Um Orbital Khan. Para a gente estar mostrando aqui o nosso dino, cara. Olha só. Então, esticamos o nosso primeiro Rex aí, ó. Então, mano, é like, favoritos, inscreve-se no canal do T-Metal, tamo junto, é nóis.